Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal JL Sodas e Projetos. O vídeo de hoje pessoal, eu fiz uma ferramenta aqui para sacar esse rotor dessas bombinhas periféricas, tá? Foi ou não foi pessoal? Pega essas bombinhas aqui para fazer manutenção e dá muito trabalho tirar esse rotor do eixo, tá? Às vezes está muito preso, aí a gente fica colocando aqui ó, uma chave de fena de um lado e do outro, para tentar tirar e já aconteceu isso aqui comigo pessoal, de quebrar e também ficar torto, né? Empenar, forçando e acontece empenar e às vezes quebrar essas paletas aqui ó. Então pessoal, eu fiz essa ferramenta aí, espero que vocês gostem, possa compartilhar com seus amigos que faz manutenção também, né? Dessa bomba, ou tem uma bomba dessa em casa, né pessoal? E quer economizar um dinheiro e quer fazer a própria manutenção, né? Trocar um rolamento, um selo, então essa ferramenta é muito essencial pessoal, beleza? Espero que vocês gostem aí, possa deixar um like para ajudar o canal e eu vou mostrar aqui agora a vocês o material que eu usei para fazer essa ferramenta, aí aqui pessoal, não voltou, todos eles, pelo menos que eu peguei aqui, tem esse rasgo aqui ó, tá vendo aqui ó, esse é um pouco mais em cima pessoal, esse aqui ó, já é um pouco mais embaixo, ele é mais fino, tá vendo aqui, ele é mais fino esse aqui ó, mas funciona em todos os dois, funciona bem a ferramenta, esse outro também tem pessoal, um pouco mais em cima aqui ó, todos eles que eu peguei tem pessoal, esse rasgo, aí eu fiz essa ferramenta aqui, ela tem 35 milímetros de diâmetro aqui ó, a espessura aqui pessoal, 5 milímetros, mas pode ser 5 ou 6 tá, isso aqui não, o mais importante é essa medida aqui ó, que é para encaixar aqui dentro ó, aqui também pessoal, tem 19, 19 milímetros, que é para encaixar também dentro desse, desse bobozinho aqui ó, tá vendo? Tem que encaixar entrar bem próximo aqui pessoal, não importa se tem muita folga tá, tem que estar bem justinho ó, e aqui pessoal, na pata em terra, eu fiz um cônico ó, eu fiz esse cônico aqui aqui ó, e coloquei 35 graus aqui ó, 35 graus aqui ó, e ele não chega a ficar a zero não pessoal, aqui ó, terminar a zero não, fica aqui mais ou menos, meio milímetro né, aqui ó, 5 décimos, tá? Vou simular aqui pessoal, o eixo de uma bomba aqui ó, que eu não tenho nenhuma aqui para fazer manutenção, essa minha aqui eu já fiz, modifiquei ela aqui ó, aí não pega mais esse rotor, imprensei ela aqui né, nesse eixo, só para simular para vocês, mas para mostrar para vocês que dá certo tá, e assim pessoal, que eu adquiri aqui uma bomba dessa aí, eu posso fazer um vídeo aí para vocês tá, mostrando na própria bomba, e aqui pessoal, isso aqui é um pedacinho de arame qualquer, ele tem um milímetro e meio tá, e ele vai ser encaixado aqui nesse rasgo ó, vou encaixar ele aqui no rasgo, Ou então, vai acontecer os da fioer Deus, e um cliniciano que eu vou pegar no sensor da fiole? Uh, isso aqui ele vai ser um dia da toma? E aí ele vai ser um dia um dia que ele vai ficar tendo, segundo 500h arame que ficou800, e aí ele vai ser um dia, ele vai ser um dia diferente, mas por aí. Então, Cauca muito approache de um dia que ele vai ser pronta para confirmar nos resultadosовых, Então,istiอะ muito café que foi, você consegue mostrarвá um dia dulu ó pessoal, ficou bem encaixadinho essa outra peça aqui pessoal ela tem o mesmo de amplo dessa aqui tá aqui tem 6mm um pouco mais de 6 e fiz uma rusca aqui no centro de 3 oitavos pessoal e dividi 3 furação aqui tá fiz 3 divisões por ter 3 parafusos de 4 milímetros aí aqui pessoal o que é que vai acontecer quando eu puxar o cônico da peça aqui ó o grau da peça ele vai empurrar o arame contra a peça aqui ó não vai deixar ele sair eu vou puxar e o grau aqui vai empurrar o arame contra a peça tá e vai sacar o rotor aí pessoal beleza pessoal espero que goste aí pessoal do projeto aqui ó o meu sistema aqui ó colocou aqui ó é um bom domingo aí a todos um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí